Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o WOD, trazendo mais um vídeo para o canal, desta vez um vídeo de Battlefront 2 para iniciantes, jogadores medianos ou até mesmo para um jogador veterano pode acabar sendo muito útil. Aqui eu vou entrar em detalhes como ficar bom, como melhorar a sua jogabilidade no Star Wars Battlefront 2 com base na minha experiência como jogador. Vamos falar de várias coisas como as classes básicas, reforços, heróis, etc. Então acompanhem o vídeo até o final que deu um trabalho fazer esse vídeo e não se esqueçam de comentar o que acharam e dar aquele like para fortalecer o canal, hein? Antes de começarmos eu queria avisar que Battlefront 2 não é Battlefield e não é Call of Duty e se você jogar do mesmo jeito que joga nesses jogos, então você não vai se sair bem. Battlefront 2 é um jogo que você precisa avançar, fuchar bastante, se você ficar se escondendo e camperando não vai ser bom para você nem para o seu time. Claro que depende da situação, se você tiver um posto que proteger e tal, aí você tem que ficar parado, camperar e tal, mas assim, no geral Battlefront 2 é um jogo que você tem que ruxar mais, você não pode ficar muito parado, senão você não vai se dar bem no jogo. Então vamos falar um pouco aqui das classes do jogo. Primeiramente temos as classes básicas como Assalto, que é a classe que ruxa nos inimigos, Pesado, que serve para destruir veículos e Torretas, Oficial, que é o suporte do time e Especialista, o sniper do time, que também pode revelar a localização dos inimigos. Todas essas classes possuem cartas, algumas cartas além de melhorar suas habilidades padrão, podem mudá-las, como por exemplo Oficial pode tirar a Torreta e substituir com o Escudo de Patrulha, que protege contra granadas e disparos. Logo temos as classes especiais, que são os reforços, que custam pontos de batalha para serem usadas e eu não entrarei muito em detalhes sobre as classes especiais, senão o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, logo depois eu farei um vídeo dedicado às classes especiais e para falar melhor delas. Bom, falando rapidamente sobre os reforços, temos várias classes de reforços como o Aéreo, que possui Jetpack, o Agente, que são classes bem fortes e resistentes e temos os Infiltrados, que são basicamente classes que não possuem muito poder ofensivo, mas podem localizar inimigos e se conviver com bastante facilidade, assim, diferentemente do Agente, que é um pouquinho mais lento. Tirando a droide, que é a droide que é Agente, se eu não me engano, que é a droide que ela se move muito rápido, tirando a droide que o resto é mais lento, só que possui um poder de fogo muito grande. E há uma grande diferença entre as classes normais e as classes especiais, diferentemente das classes normais, que são a mesma que em qualquer era, as classes especiais mudam totalmente dependendo da era, e isso aí é muito interessante. Também temos os veículos e naves de cada era, que ajudam bastante o time, mas você tem que saber usar da maneira certa, e os heróis e vilões, que é a coisa mais importante do jogo, e eu vou explicar o porquê. Heróis são fundamentais para ganhar uma partida, pois eles possuem um status muito mais aprimorado que as classes especiais. Não tem como nem comparar. Se a pessoa que saber utilizar o certo herói for muito boa, ela pode simplesmente fazer uma partida que estava acabada, por exemplo, uma partida que um time está perdendo e começar a vencer, por exemplo. Como heróis, por exemplo, como o Boss, que é muito bom para controlar o mapa, né? E por aí. E como eu já falei antes, eu não vou entrar muito em detalhes sobre classes, veículos, heróis, mapa, nave, nesse vídeo. Tem muita coisa para falar dessas classes e tudo, que eu prefiro deixar, reservar para cada vídeo falando de herói, falando de classe, e daí fica melhor. Bom, agora vamos para o ponto que interessa. Como você pode melhorar no Star Wars Battlefront 2? Bom, existe vários tipos de players, aqueles que jogam de nave, ou somente de herói, ou somente classes básicas, especiais, etc. Mas o intuito deste vídeo é fazer você ficar bom com tudo, ou pelo menos aprender a usar qualquer coisa, mesmo que você não possa gostar de jogar com veículos, por exemplo. Em minha experiência como jogador, eu fiquei bom jogando de tudo, seja caçado dos Ewoks, batalha, ataque com caças estelares, e eu acho que jogar de tudo te faz aprender bastante sobre várias coisas do jogo. Você saberá jogar com tudo, e também saberá counterar tudo, por causa que você sabe jogar com todos os personagens. E, para mim, esse é o primeiro passo para se tornar um excelente jogador no Star Wars Battlefront 2, segundo a experiência que eu tive. Recomendo que comecem jogando Confronto de Heróis e Batalha, ou Ataque e Extração, são ótimos modos de jogo para quem quer aprender como funciona o jogo. Em Batalha, é um básico mata-mata em equipe, de 8 contra 8. Ataque e Extração também, porém com objetivos. E daí, com esses dois modos, você já pode aprender bastante o jogo, e já pode cair de cabeça no ataque galáctico, na supremacia, que já vai saber de bastante coisa. E o Confronto de Heróis é basicamente dois heróis contra dois vilões. Cada vez que o Tibi ganha uma rodada, o ganhador terá que pegar outros personagens. Ou seja, não poderá usar os mesmos, e isso faz com que seja obrigado a jogar com todos os personagens, e assim aprender a jogar com cada um deles. Então, é um modo muito bom para você jogar com todos os personagens e aprender a jogar com todos eles. Outra coisa que é muito boa é ver vídeos de outras pessoas jogando. Também é muito fundamental, pois é uma experiência visual muito proveitosa que pode proporcionar conhecimento, que te ajudará no seu desenvolvimento como jogador. Você não só aprenderá coisas novas, como também verá vários estilos de jogos, que claro, todos os jogadores são distintos uns dos outros, porém os players possuem um certo padrão de jogo. Por exemplo, eu sou do tipo que gosta de pegar heróis do ataque galáctico, ou supremacia e fazer kill tricks e tal. Existem várias pessoas que também fazem isso, então por mais que a pessoa do vídeo jogue de um jeito, haverá outras pessoas que teriam um estilo parecido, e sabendo disso você poderá counterar elas. Eu possuo vários vídeos de Battlefield no canal, então depois que terminarem de ver esse vídeo, vejam outras gameplays minhas que eu posso te garantir que te ajudarão. Bom, então vamos falar um pouco sobre rolar e pular em um combate. Seja contra essa arma de luz ou atirador, pular e rolar são coisas essenciais para ganhar o combate. E para um jogador de Call of Duty ou Battlefield, deve ser bem estranho fazer isso, mas vocês devem se acostumar a fazer isso se quiserem ter chance de sobreviver ou derrotar o inimigo. Além do mais, o rolamento te faz esquivar poderes da força, então assim você pode enfrentar um herói e sobreviver por um bom tempo se conseguir esquivar seus poderes. E não pensem que esquivar poderes é algo fácil, é bem difícil, complexo e requer experiência, pois você deve conhecer o personagem para conseguir prever melhor seus ataques e também depende do jogador que você está enfrentando. É basicamente um mind game entre você e o oponente, porque o oponente às vezes pode esperar você rolar para depois fazer o poder, então você tem que estar atento a isso. Bom, agora eu vou falar de detalhes na hora da partida, como por exemplo, radar, minimapa ou como eu queira chamar. Por mais que algumas pessoas não se importam ou não prestem atenção, o radar é muito importante. Nele você pode saber quantos inimigos ao seu redor, se há muito deles, se estão longe, se estão perto, se ficaram fora do radar ou se confundiram seu radar com uma unidade, se há um herói ou não. É simplesmente fundamental para a sua sobrevivência no campo de batalha, porque vai te ajudar muito. Outra coisa que é importante, mas não muito, é as estatísticas do jogo que você pode ver segurando o touchpad no controle. Nela você pode saber quantos players do seu time ou do time contrário morreram ou estão vivos. Você pode ver quem está usando tanque, nave, classe básica ou especial ou herói. E por mais que você diga que é inútil, não é. São detalhes mínimos que te fazem bom em um jogo. Saber de tudo no campo de batalha te dá uma vantagem absurda em relação aos demais. Tudo isso lhe dará muita habilidade. Conhecendo o mapa e sabendo onde ou quem está em cada lugar que você for, te dará vantagem na hora da batalha. Jogar com tudo lhe fará saber calterar qualquer inimigo. A experiência lhe dirá quando atacar e quando recuar. Você saberá se você consegue derrotar alguém ou se não consegue, pois pequenos detalhes geram grandes mudanças no jogo. Também a questão da sensibilidade, opção de daltonismo, cor de mira, distorção de lente, etc. Mas acho que essas coisas não fazem diferença, depende do gosto de cada um mesmo. Porém algo que é crucial, que todo mundo tem que fazer é jogar com o usuário de sabediluz ou o palpatine, que basicamente é um usuário de sabediluz, só que ele não está com sabediluz. Jogar com eles com sensibilidade de movimento no máximo. E se quiser pode colocar sensibilidade de mira no máximo também. Mas isso é algo que você deve fazer gradualmente, porque eu não acho que você vai se acostumar com isso e o dia para a noite. Então, vai fazendo gradualmente, vai indo de 10, depois de 20, em 20, eu não sei. Depende do seu ritmo, se você consegue aprender mais rápido ou se você tem mais dificuldade de jogar com sensibilidade alta. E para finalizar, recomendo que vocês comecem jogando bastante sozinhos e caso enfrente um oponente melhor do que vocês, não saiam da partida, porque por mais que vocês sofram e se sintam frustrados em perder, essas experiências lhe tornam mais fortes. Então, joga sozinho por quê? Se você joga sozinho, basicamente você não tem quem te ajude. Então, você tem que depender de aleatório e você consegue ficar mais forte desse jeito. Porque se você jogar sempre com amigos, você vai depender deles para jogar. Então, meio que você vai demorar um pouquinho mais para aprender. E é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha falado de tudo neste vídeo. E caso eu tenha esquecido de mencionar alguma coisa importante ou se alguém quiser complementar algo do que eu falei, deixem aí nos comentários. Futuramente eu irei trazer guias para as classes, mapas, heróis, etc. Então, aguardem aí. Se tiverem gostado do vídeo, dá aquele gostei para ajudar o canal. Se inscrevam-se, se ainda não forem inscritos. E não se esqueçam de ativar as notificações para ficar sabendo assim que o novo vídeo sair. E também compartilhe com seus amigos, principalmente aqueles que ainda não conhecem o jogo muito bem. Tenho certeza que vai ajudar todo mundo, hein? Até os caras que são experientes aí. Provavelmente tem uma coisa que eu falei que vai ajudar eles. Então é isso aí, pessoal. Valeu! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL